Olá, sejam muito bem-vindos às lives de hoje, sexta-feira dia 4 do 12, desejo a todos um ótimo final de semana, então vamos conferir as lives de hoje, comenta aí qual a melhor live de hoje. E também, se você chegou agora e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e já deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo e você não perder as notificações. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no Youtube, comenta aí qual a melhor live de hoje. Hoje teremos a live às 18 horas com Química Simples, estequiometria às 18 horas aqui no Youtube. Confira a próxima live das lives aqui na descrição. Bruna Karen, Bruna Karen às 20 horas também aqui no Youtube, comenta aí qual a melhor live de hoje, deixa aí embaixo nos comentários. Confira a próxima live, confira a próxima live, Orquestra Mudana Refuge, em Casa com Sesc Música, às 19 horas também aqui no Youtube. Então confira a próxima live de hoje. Também teremos teatro, teatro em Casa com Sesc Teatro, às 21 horas aqui no Youtube, Barulho de Água. Então vamos para a próxima live de hoje. Também teremos uma super live com Gustavo Lima, Bruno e Marrone às 20 horas aqui no Youtube. E aí você vai perder essa live? Comenta aí qual a melhor live de hoje, é Gustavo Lima e Bruno e Marrone? Deixa aí nos comentários. Também teremos noitada com o DJ Márcio Fernandes, às 20 horas aqui também no Youtube. Então vamos para a próxima live, teremos latejo, latejo às 20 horas aqui no Youtube. E aí, o que tá achando? Comenta aí qual a melhor live de hoje. Ainda teremos Sandro DJ, às 20 horas, aqui no Youtube. Acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários. Comentem qual o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, se inscreva-se e deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Seja muito bem-vindo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri